Ah! Não conseguimos entrar! Sonho da frente! Ah! É, eu acho que você também não vai conseguir. Droga! Ah! Realmente não tem como entrar! Isso não é bom. Ah, isso não é nada bom. Isso está funcionando. Oh-oh! O que é esse? Ele... não. Não pode ser? Eu cheguei à conclusão que talvez alguns de vocês não me conheçam muito bem. E é por isso que eu tomei a liberdade para preparar esse pequeno vídeo para todos vocês. Eu não sou um cara tão atencioso. Parabéns! Ah-ha-ha! Vejam atentamente. O show está prestes a começar. Ativem! A legend returns. One who was once feared throughout the yokai world. In their fear, Yokai came to know him as... The Boss of Bosses. The Bullfather. The Bullfather. Lord Enma. Hmph. I am the true and rightful ruler of the yokai world. Indeed, Your Excellency. But 555 years ago, disaster struck. The Bullfather is hereby banished from the yokai world. Exiled into the deepest reaches of space. Nooooooo! I'll remember this! Well, normally, that would be that. But, out of darkness and despair, a miraculous comeback! What's that? At last, vengeance will be mine! We don't get home! As long as I have this UFO in this jail, all my dreams shall become reality. Nobody! NO ONE CAN STOP ME NOW! Am I RIGHT? OR AM I RIGHT? After 555 years, he has returned! The yokai world will tremble before me. Vengeance will be mine. With this new power, I'll remake the yokai world itself. The name's Ghoulfather. Don't forget it. The name's Ghoulfather. And think that all this time was him who was behind the OVNI. This Ghoulfather is really so powerful. He certainly is, a very long time ago, in the history of the world of the yokai world. He was one of the biggest villains of all the time. Yes! Lord Ema, of 555 years ago, had no choice for him to be killed. He is so dangerous, he was killed. He was killed, and, in that OVNI. What do you think? Yes, he is incredible. You saw what he did with that building? He... Ah, yes. As he said, the power of his dream is to turn those dreams of reality. And, it seems that with that OVNI, he is increasing even more power. What would explain the ability to build that giant tower so suddenly? that kind of thing is being built into the world of yokai? Oh! 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 Bem, não adianta chorar no leite derramado O que acontece agora é que nós temos que pará-lo É, Little Timber é bem maneiro Acontece que nós só temos uma escolha agora Dar a situação Isso mesmo E é invadir aquela torre criada pelo Avni Bom plano Nós, Blasters, iremos ajudá-lo Tenha certeza De acordo com nossas informações Aquela torre está cercada Por uma barreira bem forte Entendo Uma barreira, você diz Deixa isso comigo, então Eu tive uma ideia de como destruir aquela barreira Mas que conveniente Esse é o nosso grande gênero Steve Jobs agindo O que é que você tem? Primeiro Primeiro Eu tenho que retornar a Yopo Eu tenho uma palavrinha para dar com o Mark Ok É para a Yopo que a gente tem que ir Tá legal Obrigado por nos salvar No momento mais necessário Steve Jobs Eu não saberia como destruir essa barreira Sem o seu super intelecto de gênio Enfim Eu acho que essa era uma boa hora Para a gente sair por aí Aproveitando que a gente está Livre Eu imagino para ir para o mundo normal A gente pode procurar por uns yokais E deixar essa equipe mais forte Mas no final das contas Eu acho que eu só vou upar os meus yokais atuais E... Eu não tenho ambição de fazer nada De ter yokais novos É claro que eu adoraria ter um show ganhando a vida e tal Mas... Esse carinha vai ter que esperar Eu não tenho os yokais ainda necessários para ele E não tem como eu conseguir ele simplesmente só por querer ele ir atrás Então... Eu acho que qualquer tipo de yokai que eu precise Eu já tenho na minha equipe É só a questão de deixar eles mais fortes E o pano e tudo mais Bom... Vamos ver o que que o... Steve Jobs queria com o Mark Por que que eu tenho que ir também? Afinal, gente Eu sou só uma criança curiosa, velho Deixa ele resolver as coisas dele Enquanto eu vou atrás de outros yokais Ai, ai Enfim Eu espero que vocês me apoiem com essa ideia De solpar os yokais Mark Eu preciso dar uma palavrinha com você Ah... Eu já sei exatamente Que você vai me impedir, Steve Você veio ver se tinha alguma maneira De entrar naquela torre gigante Não é? Ah Nada mal pra uma baleia Ah... Hum... Bem informado, como sempre Acho que eu posso ir direto ao ponto, então Isso é o que gênios de verdade pensam Quando estão conversando Isso me impressiona muito Eles mal precisavam falar algumas coisas E já entendem perfeitamente um ao outro Queria fazer isso com a reina Meu Deus Aquela garota não me entende nunca Ha... Parece que você veio aqui Perguntar se você pode usar aquilo Ah, aquilo? De fato Apenas aquilo vai funcionar O que a gente acha É aquilo? Oh... Mas e se... Sabe... Não tem um problema com aquilo Sim, aquilo vai ser um problema Mas... Se adicionarmos aquilo naquilo Ah... 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 Nós estamos falando do mesmo aquilo agora? Sim... Se usarmos aquilo pra fazer aquilo Então devemos conseguir fazer aquilo What the fuck? Oh... Oh... BOLAS Dá pra calar a boca e dizê-lo O que que é aquilo? Ah... Ah... Sinto muito É como nós costumamos conversar normalmente, sabe? Se você quiser saber o que é aquilo Talvez... Seja melhor nós mostrarmos primeiro Ah... Como assim mostrar? Ah... Que tal nós irmos até o tanque de peixes? Ok... Ah... Como assim aquilo tá no tanque de peixes? Pera... Aquilo é o que eu tô pensando que é Eles vão apresentar alguma coisa nova pra gente Pera... Ai meu Deus... Steve Jobs, Mark Por que que vocês não simplesmente cuidam das suas redes sociais? Por que que vocês tem que ser grandes gênios? É aquilo, não é? Não tem como aquilo não ser aquilo Só pode ser aquilo Ah... Ok, pessoal Aqui está Ah... Significa que aquilo é o que eu tô pensando que é? É, eu acho que sim, Whisper Olá, pessoal Quanto tempo? E aí, Bartchark Como você tá, maninha? Então... Isso era o que eles estavam falando É o grande Bite Shark Sim... Com o drill que tem no nariz dele Nós vamos poder passar por aquela barreira Uau, é sério? Pode apostar, pessoal Esse bebezinho aqui consegue perfurar qualquer material Bem, aí sim Isso é incrível Não é? Mas... Tem só um problema Ah... O que é? Bem... E é só um problema Mas é o maior de todos Ah é... Eu não consigo me mover fora da água É isso Ah... O que? Você não consegue se mover fora da água? Isso é óbvio Não é, gente? É sério? Ah, gente Ah... Eu não sei se vocês perceberam Mas ele é um tubarão Sabe, pessoal? Pois é Então Será que funcionaria se transportássemos dentro dessa água toda? Isso levaria muito tempo Precisamos de uma outra alternativa Oh, sem um foguete! Se vocês colocarem o grande Bite Shark em um foguete Deve funcionar É fácil dizer Mas a Yopo não tem a tecnologia ou cientista para fazer no foguete Ok Então Você não precisa mais se preocupar Porque eu posso trazer para você um cientista Ele é um especialista em foguetes Você não está falando do Dr. Huggles, tá? Eu vou procurar ele e pedir ajuda Ah... Ok Acho que não machuca tentar Valeu Eu vou correndo para o Espringdale e trazer ele Eu acho que nós podemos descansar então Já que a Hayley está no caso Hayley, nós contamos com você Por favor, não demora, tá? Eu sei que eu vou demorar Não vou Eu vou ter que ir para lá e para cá Com certeza Para lá e para lá Para lá e para cá Então Ai, meu Deus Só me dei um minuto Eu já volto com vocês E com aquele cientista Ok Ok, cá estamos de novo No hotel do Espringdale Quem diria que ele estaria por aqui Não é? Ah, com licença Dr. Huggles Ah, tem uma coisa que eu preciso pedir para você Ok Você não está aqui? Ai, meu Deus Dr. Huggles se foi Ah, calma dele Parece que acabou de ser feita O que está havendo aqui? Ah, o que eu faço? Eu falei para eles que iria trazer o super cientista para ajudar Eu vou ter que voltar e dizer Ups Desculpa Eu não consegui Não, Hayley Não desiste Esquece isso Nós precisamos perguntar e saber onde está o doutor Você está certo Não tem o seu para desistir agora Afinal, seria muito feio Com o Tails que andou até aqui para nada Ok, vamos ver se a gente encontra o esparadeiro do doutor O melhor lugar para perguntar é na recepção do hospital Então vamos lá Ai, meu Deus Ah, moça Olá, jovenzinha Posso ajudá-la Oi, hum É só para o Dr. Huggles do quarto 201? Ah, sim Acredito que ele tenha levado alta ontem Ele levou alta? Sim Significa que então, doutor Ele já voltou para o B.B. Kill? Não, parece que ele tinha planos de passar um tempinho aqui, Springdale Sem chances Ai, meu Deus Salve pelo Congo Você não está entendendo nada Ah, você Sabe onde podemos encontrar o Dr. Huggles? Tipo, um lugar que ele gostaria de ir e tal Lugares que ele queria fazer alguma coisa Ah, deixa eu pensar Lugares que o Dr. poderia visitar Ah, parando para pensar Ah, você faz ideia de onde pode ser? Quando o Dr. Huggles estava por aqui Ele pedia permissão para sair o tempo inteiro Ele queria sempre visitar o museu em Breezy Hills Talvez você encontre ele por lá O museu de Breezy Hills, ok Muito obrigada, moça Ei, nós estamos aqui para o museu Ok, o Cepion, vamos sair daqui correndo então Atrás desse doutor Caraca, cara Alguém enviando um doutor cientista por aqui Que acabou de sair do hospital Ah, oi Tudo bem? Você não se parece com o Dr. Huggles, mas Ah, o que foi? Huggles, eu reconheço esse cara aqui Eu já vi ele com o doutor antes Ah, oi Você é o cara que Veio visitar o Dr. Huggles naquela hora Ah, o que você quer saber, Dr. Huggles? Ei, você sabe onde ele está? Por favor Por favor, sim Nós precisamos ver o doutor O que esse cara está fazendo aqui? Ele foi quem me deu a caixa Ei, para de me olhar, cara Ah, bem Ele estava indo em direção ao BBQ Mas ele disse que Primeiro queria visitar o lugar Onde tem muitos espíritos Ah Então, ele foi até esse lugar E eu não sei onde Como assim você? Um lugar cheio de espíritos? Será que é o... Só pode ser o monstro Wildwood Eu estava deixando ele falar Porque eu não sabia também Ah, é Só pode ser lá Não há dúvida disso Ah Que exatamente Com o que você... Exatamente Você está falando Ah, não estou falando com ninguém Você não precisa se preocupar, ok? Enfim, muito obrigada Heidi Não temos tempo para perder Vamos logo para o monstro Wildwood É, vamos lá E encontrar o doutor E... Esse cara está me assustando O que... Que garota é você, afinal? Mano, esse cara Que bizarro Ele está me olhando E essa daqui é a cabeça do Sapien É, eu só fingi que eu estava olhando para ela Para o cara me despistar Pronto Eu sou só uma garotinha inofensiva Olhando pelo museu Blá, 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 blá Vamos para o monstro Wildwood Ah Eu não aguento mais ver essas escalas Tem um Miracle aqui Seria muito útil se eu tivesse você, sabe? Antes de ativado Seria muito útil Enfim Cadê o doutor? Ah Ah, ele está ali em cima Droga Ah Ah Mais escadas do Sapien Eu não aguento mais Quero reclamar Ele Doutor Olá Doutor Hagley Não aguento mais ver essas escalas Oh, é você? O que você faz aqui? Eu vim pedindo um favor para você Um grande favor Eu preciso que você venha comigo Nós somos pessoas que realmente precisam da sua ajuda Ok Ah Não exatamente pessoas Mas Isso não é importante agora Doutor Por favor Eu preciso que você nos ajude Se você não ajudar o mundo de Yokai Estaremos em sérios apuros Mas você não consegue me ouvir Não é? Ah 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 Então está pedindo para eu ajudar o mundo de Dani Ah Ah Doutor Doutor V-Você consegue me ver? Ah 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 Você apareceu Aquele foguete Eu sinto muito por não ter dito nada Dito nada É meu sotaque falhando Ah Está tudo bem Você deve ter seus motivos Caraca Eu não acredito que você mentiu para mim Doutor Mas Tem uma coisa que eu preciso dizer para o senhor Muito obrigado De verdade Muito obrigado Por tudo Ai meu Deus Você foi muito fofo Dani Ah Vai logo E abraça vocês dois Ah Ah Isso não foi um abraço Eu estou esperando um abraço Eles não quiseram modelar A animação da braço Ah Então Doutor Eu estou pedindo mais uma vez Você pode Nos emprestar seu talento Ah é Ah Aquela coisa que está nos ameaçando Doutor Nós estamos precisando Desesperadamente De um foguete E você sabe fazer Primeiro Você tem que me explicar A situação Eu não posso ajudar Se eu não souber de nada Claro Claro Eu explico tudo No caminho Para Carmersmore Yey Ok Finalmente Temos a ajuda Do doutor Huggley Ao nosso lado Só espero que ele saiba Fazer o foguete Que não demore muito Cara Mas enfim No próximo episódio De Yokai Watch 3 Nós iremos Então Dar um jeito De levar O Bite Shark Até o mundo Yokai E invadir Aquela barreira Com o prédio Do OVNI É Vai ser uma loucura Mas eu espero ver vocês lá Muito obrigado ao Guest Spider E a Panapop Por serem membros do canal Phantom Thief E é isso Até o próximo episódio Tchau Eu tenho que upar muito ainda Droga Tchau 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 Tchau